O cinema de guerrilha é indispensável porque o cinema de guerrilha é responsável pela inovação do cinema. E quanto menos compromissos você tenha com exércitos, com quartéis, com poderes constituídos, mais livre você é. Então o cinema de guerrilha permite que você inove mais do que um cinema convencional, um cinema cuja fabricação obedece a várias regras que não podem ser mudadas, coisas e tal. Então é isso que vai acontecer sempre na história da humanidade. Vocês são exemplos disso, vocês estão fazendo o cinema de guerrilha como outros brasileiros estão fazendo por aí. Isso é indispensável para a inovação do cinema.